Olha, primeiro fui convidado ao golfe, não sou assim um grande jogador, mas ao golfe. E quando me disseram que era um trabalho de solidariedade, não hesitei em vir-se. Nós podemos fazer alguma coisa pelos poucos, ou costumo dizer, se aparecer na televisão, levar-o para alguma coisa, pelo menos, que valha para este tipo de iniciativas e de solidariedade. Claro que sim, desde que me convidem, cá estarei. Tudo que é projeto solidário, é óbvio que é a minha obrigação estar, e estou sempre no trato do gosto, até porque são duas associações que me conhecem bem. E que, numa delas, até já tive a oportunidade de participar de uma Feira do Livro, e tudo que sejam iniciativas para apoiar este tipo de associações que saem da sociedade civil, que servem para ajudar os outros, mas que também nos fazem a coletiva que um dia podemos precisar delas também, para nós próprios, ou mesmo para a gente da nossa família, acho que é uma obrigação nossa participarmos.